E é exatamente isso, o Jornal Local também é a solidariedade e atendendo a solicitação de mais uma família aqui da nossa cidade que precisa de um apoio da nossa população, é que nós estamos nesse momento aqui na rua 8, número 140, na Vila Brasília. Nós vamos conhecer um pouco da história da Maria Cristina de 22 anos, que tem duas filhas pequenas, uma criança de apenas 2 anos de idade e outra de apenas 1 ano. Ela está desempregada há cerca de 1 ano e está com dificuldades para manter as necessidades de casa e dar conta dos alimentos para os filhos. Nós vamos adentrar a residência aqui para conhecer um pouco, falar com a Maria Cristina e conhecer um pouco da história dela. Vamos entrando aqui, com licença, Maria Cristina. Tudo bem com você, Maria? Tudo bem. Bom, você me falava que é quase 1 ano desempregada. Quase 1 ano. Difícil manter as necessidades de casa, é isso? É, está difícil e a gente procura correr atrás de emprego e não consegue, sempre as pessoas falam que não está precisando, deixei currículo em vários lugares, mas a situação está... tem muita gente que ajuda, tem muita gente que ajuda, principalmente em relação às meninas, a leite, fralda, mas nem sempre as pessoas podem ajudar, né? Então, está complicado. Você não tem nenhuma renda mensal, apenas aquele benefício do Bolsa Família, né? É, apenas aquele benefício. 70 reais. 70 reais. Não dá para manter a casa? Não dá, não dá para manter. Eu faço alguns bicos, mas nem sempre tem. Então, eu pediria também, alguém puder me ajudar, conseguir um emprego para mim, porque eu preciso muito trabalhar. Porque eu estou precisando demais trabalhar. Então... A necessidade das crianças também, além do alimento, você tem toda uma questão de fraldas e tal, né? Exato, porque elas ainda usam fraldas. Então, é complicado. Leite, elas também tomam bastante, que todo dia tem o leite em desa. E a fralda também... Essa liga já está grandinha, estou tentando tirar a fralda dela, mas ainda é um processo, né? Ainda está usando. Ainda está usando ainda. Ainda precisa, né? Ainda precisa. Agora, você está nessa residência, essa residência que foi cedida para você, até você conseguir entrar na sua casa nova, que é no Residencial Cidade Jardim 2, é isso? É verdade. Graças a Deus, eu tenho pelo menos o tetinho, né? Até eu conseguir, até eu ir lá para cima. A curto prazo, Maria, o que você pede para a população? O que você mais precisa a curto prazo, nesse momento, para você e suas filhas? Tem questão de alimentação, questão de fraldas, leite e, na frente de tudo, um serviço, um trabalho. Para quem se dispor a te ajudar, como entrar em contato com você? É pelo telefone 9601 7061. 9601? 7061. Deixa um pedido para a comunidade, nesse momento, para quem puder te ajudar, de alguma forma, como te ajudar e o que mais você precisa. Eu deixo um pedido, porque as coisas, hoje em dia, estão difíceis. E quem puder me ajudar, se disponibilizar, ajudar a limpar de alimento, que é de tudo. A geladeira está vazia, o que tem lá dentro é a água e dois saquinhos de leite que eu ganhei para as meninas. E fralda, que as meninas usam bastante, principalmente de dormir, então está precisando de um emprego, que é o que eu mais quero. Eu estou correndo atrás, mas as coisas estão difíceis hoje em dia. Esse trabalho já te ajudaria muito, né? Demais dar conta, demais dar conta. Daria para mim, para manter a sala? Dá. Um salário eu já conseguiria manter, né? Eu só, eu e as meninas já, eu consigo manter já. E quem é disponibilizado, está o pedido. Isso aí. Está precisando. Muito obrigado pela sua participação, viu Maria? Está dado o recado para você que se disponibilizar a ajudar a Maria Cristina, ou quiser pelo menos fazer uma visita para conhecer a rotina dela. O endereço dela é aqui na Rua 8, número 140, aqui na Vila Brasília. Como ela já deu o telefone, é o 9601 7061. 9601 7061. Vale a pena você vir conhecer de perto. Essas crianças aqui da Maria Cristina são uma menina de apenas dois anos e outra de apenas um ano. E como ela mesmo disse, as necessidades a curto prazo é de muito alimento para essas crianças e ela precisa também de um trabalho. Fica aí o pedido de mais essa família para a nossa população aqui de Jatay.